E o governo que se dizia que era contra o aborto, ele lembra que o próprio presidente Lula, candidato então no ano passado, ele chegou a fazer uma carta aos cristãos e um dos trechos da carta ele dizia assim, que se comprometia em defender a vida, em respeitar a vida em todas as suas fases, vida plena, vida plena em todas as suas fases, quem pensava o contrário, a gente conhece o PT há muitos anos, com todo respeito, tem exceções no PT que pensam diferente, mas o partido defende a legalização do aborto e quem conhece o PT sabia da história dele, de décadas, a favor do aborto. Então a gente procurou falar isso, acordar as pessoas para o risco que a gente estava naquele momento e inclusive o outro candidato, que foi o Bolsonaro, que estava ali, tentou alertar também, foi calado pelo TSE, foi proibido dizer que o Lula era a favor do aborto, foi proibido dizer que o Lula é a favor de ditadura, que é amigo de ditadores, Nicarágua, Venezuela e Cuba. O que foi a primeira coisa que o governo fez depois que assumiu? Olha que a gente não podia dizer, porque o TSE parecia que estava ali tendencioso completamente para eleger o Lula, você não podia fazer essas colocações numa democracia, estamos em uma democracia mesmo? Essa é a pergunta que eu faço a você, eu acho que não, nossa democracia está em frangalhos, basta ver jornalistas com passaporte retido, conta bancária bloqueada, rede social, jornalistas hoje no Brasil que pensam, que criticam o sistema, estão sofrendo todo tipo de abuso, pessoas que não têm o devido processo legal, porque são conservadores, empreendedores, conservadores que estão sendo caçados implacavelmente hoje no Brasil, o Luciano Hang é um exemplo, as contas dele, mais de 10 milhões de seguidores até hoje, sem nenhum motivo, estão bloqueadas. E olha que eu até discordo de algumas pautas dele, mas ele tem o direito de colocar, é a liberdade, é ou não é uma democracia? Mas olha o que é que esse governo Lula fez desde que assumiu. Todas as práticas pela legalização do aborto. Até uma portaria do Ministério da Saúde, que fazia com que a gente fosse atrás, com que as autoridades policiais fossem notificadas para se punir o estuprador. Esse governo revogou, porque é a favor do aborto, era uma portaria pró-vida, porque iria identificar o estuprador, a mulher que sofreu o estupro, tinha que alertar as autoridades. E eles tiraram isso, ou seja, passa a mão na cabeça de estuprador, de criminoso. E outra coisa, tirou o Brasil do consenso de Genebra. O Brasil estava no consenso com 50 países, pró-vida, defendendo a vida desde a concepção. Esse governo, assim que assumiu, tirou o Brasil desse acordo internacional. E agora, para completar, ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. Tentamos alertar. Mas eu tenho certeza que, pela dor, a gente também, as lições nos trazem mais consciência. E são duras lições, provações. Mas nós vamos passar por isso tudo, saímos mais fortes. Agora, recentemente, o Ministério da Saúde, através da ministra, outorgou, assinou embaixo, de uma resolução, a 715 o número, de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, onde o governo Lula recomenda lá a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que tem a assinatura da ministra, para legalizar o aborto, para legalizar a maconha. Que foi outra coisa que, na Carta dos Cristãos, estava lá, mostrando que, ele se comprometendo que era contra os jovens entrarem nas drogas, enfim. Então, essa é a realidade que a gente está. Por isso que a gente precisa, nós precisamos nos manifestar. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri